Conhece, V. Exª, cabalmente, a natureza constitucional e o travejamento legislativo muito específicos do Tribunal de Contas no nosso ordenamento, envolvendo juízes de legalidade e de mérito político e administrativo. Sabe como essa especificidade o distinguiu de todos os outros Tribunais Superiores. Encontra-se ciente da consecutiva ampliação das suas competências e de corrente necessidade sempre de mais recursos e disponibilidades. Conhece o vulto das tarefas mais imediatas, quer na vertente do controle global e sistemático da responsabilidade financeira e sua eventual conexão à corrupção, tal como conhece o acréscimo de exigências suscitado pelo PRR e pelo Portugal 2030, desafios de primazia máxima para todos nós. Desejo-lhe as maiores venturas nas novas funções, ou seja, que elas possam corresponder ou mesmo superar as expectativas agora formuladas e ombriar com a obra dos ilustres antecessores, todos eles merecedores de encómios em nome de Portugal.